Assim diz a tua palavra em João 8, versículo 32 Conhecereis a verdade e a verdade fui libertará Onde pôs eu irei, se a tua verdadeira verdadei Meu Deus Meu Deus Tá cheirando, produção? Jesus é a verdadeira liberdade Jesus é a verdadeira liberdade Jesus é a verdadeira liberdade Elie Jesus é a verdadeira liberdade Jesus é a verdadeira liberdade Jesus é a verdadeira liberdade Elie Elie Toma uma atitude, encara a plenitude Jesus tem poder e pra te tirar do pecado Pra quebrar a mão no todos teus fardos Ele está te chamando Para o reino do céu Venha com os seus Meu Deus, irmão Hoje contigo eu quero morar Meu Deus, lá no céu eu quero viver Contigo, me leva consigo Meu Jesus Meu Jesus Jesus é a verdadeira liberdade Que isso é a verdadeira liberdade Que isso é a verdadeira liberdade Ele... Jesus ser verdadeiro libertador Jesus ser verdadeiro libertador Jesus ser verdadeiro libertador salvалat你就 Ele... ele Ele... Ele é Como desgraçado, fracassado em pecado Peço a tua graça, eu vou permanecer viver em santidade Até que eu atinge pai a terceira idade Como tá escrito, lembra do teu senhor no dia da tua mocidade Lembra do teu senhor no dia da tua mocidade Não espere mais, o pecado vai te desgraçar Meu irmão, vás tornar um fracassado, um desgraçado Vás perder a graça que temos de graça Nesse tempo, o tempo está indo Vem agora pra Jesus Ele tem o poder e pra te libertar da desgraça Jesus é verdadeira liberdade 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 Ele é A liberdade A liberdade A liberdade Olhe pra Jesus Gaxering Produções A melhor blog do mundo Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus